Sorria! Você está na Bahia! E eu estou de volta para a gravação do vídeo 16 de 40 da Saga do Rio de Janeiro. Vamos nós! Rumo às 800 questões que eu prometi para garantir a sua aprovação. Queridos, antes do vídeo de hoje, nós já resolvemos 300 questões. É, meu querido! Do vídeo 1 ao vídeo 15, fizemos 300 questões. Falam 20 por dia. Vamos hoje resolver da questão 301 até a questão 320. E hoje o assunto está feroz. Nós vamos resolver questões de controle de constitucionalidade. Fique ligado porque a concorrência, com certeza, vai ficar para trás. Vai ficar para trás porque controle de constitucionalidade é um assunto que as pessoas muito erram. Ok? Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado. Eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia. Vamos lá, querido! Olha aqui! É... Questão de número 301. Ó, é... Na verdade, 301. Da questão 301 até a questão 311. Da 301, para não precisar repetir, até a 311. Foram questões da Banca Vunesp, Concurso Patabelão Restrador, do Mato Grosso do Sul, em 2009. Se liga no movimento. Olha só, vejam. É... Sobre o controle concreto de constitucionalidade no direito brasileiro, é correto afirmar o seguinte. Vamos lá. Sobre controle concreto. Nós vamos analisar 5 questões sobre controle concreto de constitucionalidade. Então, baseado no controle concreto, me responda a questão 301, assim como a 302, 303, 304 e 305. Sobre controle concreto. Tem como uma de suas características o de ser dotado de efeito erga-hominis. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Questão falsa! Gente, controle concreto não tem como uma de suas características o efeito erga-hominis. Na verdade, o efeito do controle concreto é o interpartes. Mas, efeito erga-hominis vai ser dentro do controle abstrato e não dentro do controle concreto. Perfeito? Por isso, a questão 301 está errada. Vamos lá para a questão 302, de 800, a número 2 de hoje. Sobre o controle concreto, de novo. Sobre o controle concreto de constitucionalidade no direito brasileiro, é o seguinte. É correto afirmar que ele exige necessariamente para ser exercido a alegação de uma das partes litigantes, não podendo a inconstitucionalidade ser apreciada de ofício pelo juiz. Me responde aí, querido. A inconstitucionalidade pode ser alegada de ofício pelo juiz no controle concreto? Sim ou não? Sem dúvida alguma, querido. Sem dúvida alguma. Questão falsa. Querido, cuidado, porque se a gente estiver falando de controle concreto de constitucionalidade, pode quase tudo. Veja, quem pode provocar o controle concreto de constitucionalidade? Quem pode? Você lembra? Pode ser o autor ou pode ser o réu, ou seja, as partes do processo. Pode ser também o Ministério Público, sabe disso? O Ministério Público também pode. Querido, sabe quem mais pode? O juiz de ofício. É, o juiz de ofício. E sabe quem mais? Terceiros admitidos como intervenientes no processo. Se ligou? Toda essa galera pode provocar o controle concreto de constitucionalidade. Perfeito, querido? Então, vamos lá. Próxima questão. 303 de 800. O controle concreto de constitucionalidade do direito brasileiro exige, quando exercida pelos tribunais, coro de maioria absoluta de seus membros e, para obter o efeito erga homens, depende de decisão do Senado. E aí, sobre o controle concreto de constitucionalidade do direito brasileiro, querido, é correto afirmar que ele exige, quando exercida pelos tribunais, coro de maioria absoluta de seus membros e, para obter, deixa eu ler de novo, né? Porque a leitura não foi nada satisfatória. Então, sobre o controle concreto de constitucionalidade do direito brasileiro, é correto afirmar que ele exige, quando exercido pelos tribunais, coro de maioria absoluta de seus membros e, para obter o efeito erga homens, depende de decisão do Senado. Questão verdadeira ou falsa? E aí, questão verdadeira. Querido, exige, quando exercido pelos tribunais, coro de maioria absoluta de seus membros. Perfeito, está no artigo 97. Pode abrir aí o artigo 97 e você vai encontrar. E, para obter o efeito erga homens, depende de decisão do Senado. Perfeito, artigo 52, inciso 10. Se você pegar o artigo 97 e combiná-lo com o 52, inciso 10, você vai perceber que essa questão está corretíssima. Beleza? Então, vamos embora. Querido, só para justificar a questão aqui, você sabe que quando o Supremo, no controle concreto, decide, ele precisa comunicar decisão definitiva no controle concreto de constitucionalidade, ele comunica o Senado. E o Senado, por meio de uma resolução, pode, querendo ele, suspender os efeitos dessa lei que foi declarada inconstitucional. E aí, o Senado vai alcançar, vai fazer com que essa declaração alcance todo mundo. Essa declaração que estava restrita apenas para as pessoas do caso concreto decidido pelo Supremo. Perfeito? Só para relembrar você. Questão agora, 304 de 800, é o número 4 de hoje. Sobre o controle concreto de constitucionalidade do direito brasileiro, é correto afirmar que a reserva de plenário não pode ser dispensada, mesmo que haja a decisão anterior do SPF, que tenha decidido sobre a matéria discutida e pronunciada a inconstitucionalidade. E aí, questão verdadeira ou falsa? Essa ficou? Falsa! Falsa pelo seguinte, querido, a reserva de plenário não será exigida, segundo o próprio Supremo, se eu já tiver decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que é o que está dizendo aqui. A reserva de plenário não pode ser dispensada, mesmo que haja a decisão anterior do Supremo, que tenha decidido sobre a matéria discutida e pronunciada a inconstitucionalidade. Se temos, se temos decisão do Supremo Tribunal Federal, pronunciando a inconstitucionalidade de uma norma, o órgão fracionário de um determinado tribunal não precisa submeter a matéria à reserva de plenário. O órgão fracionário simplesmente se atentará para os comandos da jurisprudência do Supremo, neste sentido. Perfeito? Se ligou? Então, querido, se a terceira Câmara Criminal do TJ São Paulo está adiando o artigo 1º da Lei dos Crimes e de Homos e foi suscitada uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, olha, se essa terceira Câmara percebe que o plenário do Supremo já decidiu, dizendo ser constitucional ou inconstitucional, ele pode seguir a adesão do Supremo sem submeter a reserva de plenário lá no Estado de São Paulo. Beleza? Então, questão falsa. Questão agora, 305 de 800, a número 5 de hoje. Vamos embora! Bom, sobre o controle de constitucionalidade no direito brasileiro, é correto afirmar que a declaração de inconstitucionalidade, em concreto, não permite ao Supremo a modulação dos efeitos de sua decisão. E aí? A declaração de inconstitucionalidade em concreto não permite ao Supremo a modulação dos efeitos de sua decisão. Questão, naturalmente, o que, querido? Falsa! Senhores, não interessa. Se o Supremo decidiu no controle concreto ou se ele decidiu no controle abstrato, ele sempre poderá modular os efeitos, ok? Seja numa decisão do controle concreto, seja numa decisão do controle abstrato, é, sim, possível o Supremo fazer modulação de efeitos. Beleza? Registra aí, porque eu já registrei aqui. E vamos embora para a nossa questão agora, 306, 307, 308, 309 e 310. Vamos lá! Questão 306. Olha só! E aí, eu já quero antecipar o seguinte. Eu vou ter aqui cinco questões. Vou ter aqui cinco questões que vão envolver ação declaratória de constitucionalidade. Cinco questões envolvendo ação declaratória de constitucionalidade. Perfeito? Então, vem comigo aqui, querido. Olha só! Se liga! A ação declaratória de constitucionalidade, conforme estabelece a Constituição, possui eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Questão falsa. Gente, uai, Paulo, mas ação declaratória de constitucionalidade não é dotada de efeito erômenes? É! E qual que é o erro na questão, então? Então, preste atenção, ela possui eficácia contra todos e efeito vinculante? Sim! Relativamente aos órgãos dos poderes executivos? Sim! Do judiciário? Sim! Agora, do legislativo? Não! Gente, nem mesmo, nem mesmo, se a decisão foi tomada em sede de ação declaratória de constitucionalidade, ou até mesmo se a decisão foi tomada no âmbito de uma soma vinculante, nem mesmo nessa situação o legislativo fica preso aos comandos do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, é importante dizer que o poder legislativo no desempenho da sua função típica, de novo, o poder legislativo no desempenho da sua função típica, não se subordina aos comandos do Supremo. Vale dizer, o poder legislativo pode elaborar uma lei ou pode elaborar uma emenda à Constituição que seja contrária a uma súmula vinculante, que seja contrária a uma adesão do Supremo tomada em ADIM, ADC ou ADPF. Agora, lógico, que corre o risco do Supremo declarar essa emenda ou essa lei em constitucionais. Perfeito? Se ligou no movimento? Então, vamos embora! Querido, agora cuidado, hein? Se você disser assim, que o poder legislativo no desempenho da sua função típica administrativa está subordinado aos comandos de uma súmula vinculante ou de uma decisão do controle de abstrato, aí a questão é verdadeira, mas no desempenho da sua função típica de legislar, ele não está subordinado. Beleza? Show! Então, vamos embora! Então, questão agora 307 de 800. A ação declaratória de inconstitucionalidade, conforme estabelece a Constituição, não é cabível contra atos ou leis estaduais. ADC, a ação declaratória de inconstitucionalidade, não é cabível contra atos ou leis estaduais. Questão verdadeira. Só cabe contra atos ou leis federais. Cuidado para você não confundir. Se nós estivéssemos aqui falando de ADI, ação declaratória de ação direta de inconstitucionalidade, ADI, para ser mais técnico, se estivéssemos a falar de ADI, caberia contra a lei federal ou a lei estadual. Mas a ADC, cuidado, ela só cabe contra a lei federal, lei ou ato normativo federal. Perfeito? Se ligou no movimento? Agora, se estivéssemos falando da ADPF, aí a ADPF pode ser contra a lei federal, lei estadual, lei distrital, lei municipal, inclusive anteriores à Constituição. Se ligou? Perfeito? Anotou aí? Então vem comigo. Queridão, olha só. Vamos agora para a nossa questão de número 300, questão agora de número 308 de 800, a questão número 8 de hoje. Ok? A ação declaratória de inconstitucionalidade, conforme estabelece a ação declaratória de constitucionalidade, conforme estabelece a Constituição, pode ser ajuizada pelos mesmos legitimados a propositura, pelos mesmos legitimados a propositura da arguição por descumprimento de preceito fundamental, ADPF. E aí, a ação declaratória de constitucionalidade pode ser ajuizada pelos mesmos legitimados numa ADPF? Sim ou não? Questão verdadeira. Questão verdadeira. Querido, olha só. Os mesmos legitimados na ADI são os legitimados da ADC. E os mesmos legitimados da ADC são os legitimados da ADPF. E diga-se de passagem, toda essa galera também pode propor edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Perfeito? Aí é o seguinte, querido. Você lembra quem é que pode? Você vai pensar assim, quatro mesas, quatro pessoas e quatro assuntos. Como assim? Quatro mesas, quatro pessoas e quatro assuntos. Quatro mesas. Olha quem pode propor. A DI, ADC, ADPF, edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante. Quatro mesas, mesa da Câmara dos Deputados e mesa do Senado Federal. Além disso, nós teremos também, querido, mesa da Câmara Legislativa do DF e mesa da Assembleia Legislativa. Aí vejam, nós vamos ter quatro pessoas. Em cima da mesa da Câmara, é só você lembrar aí do Presidente da República. Em cima da mesa do Senado, lembre-se aí do Procurador-Geral da República. Em cima da mesa aí da Câmara Legislativa do DF, lembre-se do Governador do DF, porque ele também pode. Em cima da mesa da Assembleia Legislativa, lembre-se aí do Governador do Estado. Ó, querido, além disso, ó, quatro mesas, quatro pessoas e aí tem assim, quatro assuntos. Por que quatro assuntos? Imagina que essas pessoas sobre as mesas estavam falando sobre assuntos diversos. Vamos lá. O Presidente da República está falando sobre Confederação Sindical, que ele gosta de se envolver com isso, ok? Então, Confederação Sindical também pode tudo o que eu falei. Tudo bem. O PGR, imagina que esteja falando mal do Conselho Federal da UAB. Então, o Conselho Federal da UAB, você vai lembrar, também pode. Querido, em cima da mesa da Câmara Legislativa está o Governador do DF. O Governador do DF estava falando sobre entidade de classe de âmbito nacional. Entidade de classe de âmbito nacional. E em cima da mesa da Assembleia Legislativa está o Governador do Estado. E o Governador do Estado estava falando com partido político com representação do Congresso Nacional, até porque ele estava querendo se tornar presidente. Querido, esses são os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a aguição para o descumprimento de preceito fundamental, edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante. Consegue falar rapidinho comigo? Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa do Senado, Mesa da Câmara Legislativa do DF, Mesa da Assembleia Legislativa, Presidente da República. Além do Presidente da República, você sabe que também pode o PGR. Além do PGR, nós teremos também o Governador do DF, Governador do Estado, Confederação Sindical, Conselho Federal da UAB, entidade de classe de âmbito nacional. E nós teremos também partido político com representação do Congresso Nacional. Isso para não entrar na jurisprudência do Supremo, onde nós vamos encontrar aí, da Associação de Associações. Perfeito? Se ligou, então vamos para a próxima questão. Queridos, questão agora é 300, questão 310. Na verdade, nós vamos agora para a questão 309. Eu fiz uma contagem errada aqui. A questão que eu resolvi agora é a 308. Ó, aquela que fala assim, que a ADC possui eficácia contra todos, é a questão 306. Não é cabível contra atos ou leis estaduais, é a questão de número 307. E essa que eu acabei de resolver, que ela pode ser ajuizada pelos meios legitimados à propositura de ADPF, é a questão 308. Ok? Tudo bem. Vou consertar aqui no meu esqueminha. Ó, tudo bem. Vamos agora para a questão, então, 309. 309 diz assim. A ação declaratória de constitucionalidade, conforme estabelece a Constituição, exige a citação do AGU, exige a citação do AGU para defesa da lei ou do ato impugnado. E aí, a ação declaratória de constitucionalidade exige citação, exige citação do AGU para que ele possa defender a lei ou do ato impugnado? Questão falsa. Questão 309, falsa. Por que falsa, Paulo? Por um motivo simples, querido. É necessário você citar o AGU na ação direta de inconstitucionalidade. Mas se eu estiver falando de ação declaratória de constitucionalidade, aí não. Aí, a princípio, pelo menos nos termos da lei e seguindo o texto da Constituição, eu digo isso porque o Supremo vai caminhando cada vez mais na mudança desses posicionamentos, mas assim, nos termos da Constituição, não. Então, na ADC, na ação declaratória de constitucionalidade, não é necessário citar o AGU. Até porque não tem texto para ser protegido na situação. Na verdade, quem entrou com o ADC está protegendo o texto. Então, por isso que se entendeu que o AGU não precisaria intervir nessas ações declaratórias de constitucionalidade. Beleza? Então, vamos embora. Vamos agora para a questão 310 de 800, a questão número 10 de hoje, ok? Deixa eu pegar uma caneta aqui, para eu arrumar, porque eu havia feito a numeração errada. 308, deixa eu arrumar aqui ao vivo mesmo, 309, 310. Pronto. Legal. Questão 310 de 800, quem sabe faz ao vivo, né? Não vou editar, não. Ó, a ação declaratória de constitucionalidade, conforme estabelece a Constituição de 88, não admite concessão de eliminar. Não admite concessão de eliminar. E aí, questão verdadeira ou falsa? Fala para mim, questão falsa. Ação declaratória de constitucionalidade, sim, ela admite eliminar. Por isso, questão errada. Perfeito? Se ligou no movimento? Então, vamos embora. Queridão, olha aqui. Vamos aqui para a nossa questão agora 311. Vou ter que renumerar minhas marcações aqui, então já vou fazer isso aqui no momento da gravação. Questão 311. Então, os efeitos, essa foi cobrada no concurso para tabelhão registrador do Distrito Federal, lá da capital, de onde eu sou. Olha só, queridão, na verdade, há 311, não é só, pensei que ia ter várias do DF, mas não. 311, questão cobrada lá no Distrito Federal. Os efeitos da medida liminar na ação direta de inconstitucionalidade, em regra, serão ex-tunque, de modo a desconstituir as relações jurídicas decorrentes do direito considerado inconstitucional. Ô, questão bonita, né? Tem nada para falar para a gatinha? Memoriza isso e fale para ela, tenho certeza que ela vai se apaixonar. Querido, fala para mim. Os efeitos da medida liminar de ADIM, em regra, serão ex-tunque, de modo a desconstituir as relações jurídicas decorrentes do direito considerado constitucional. E aí? Questão falsa. Ô, gente, se liga. Questão falsa. Via de regra, se você estiver falando aqui, ó, de uma liminar no MADIM, os efeitos são ex-nunque. Ex-nunque, com M. Ex-nunque. Ok? Ou seja, daqui para frente. Agora, se você estiver falando de uma decisão de mérito, uma decisão definitiva no MADIM, aí, em regra, os efeitos são ex-tunque, ou seja, retroativos. Para você não esquecer isso, você vai pensar assim comigo, ó, ex-tunque, tunque, tem o T do T de testa, ó, ex-tunque, pá, bate na testa, ó, se bater na testa, pá, retroage. Se bater na testa, retroage, ok? Legal. Ex-nunque, bate na nuca, ó, pá, pá. Bateu na nuca, é daqui para frente. Então, ex-nunque, é daqui para frente, efeitos prospectivos. Agora, ex-tunque, efeitos retroativos. Se a decisão é liminar, como é uma decisão precária, nada mais normal que os efeitos sejam ex-nunque, só daqui para frente. Já se for decisão de mérito, a regra, o efeito é ex-tunque, por isso a questão ficou errada. Querido, vamos lá, questão agora 312 de 800, questão 312, essa aqui vira 313, essa aqui vira 314, essa aqui vira 315. Perfeito, vamos lá. Questão 312, 313, 314, 315 foram cobrados no concurso do Maranhão, para também o registrador, e esses. Em relação ao sistema de controle de constitucionalidade, é correto afirmar que o Brasil adota tanto o sistema concentrado de constitucionalidade, como o sistema difuso, o qual se caracteriza pela possibilidade do juiz, em qualquer processo em que tal se mostra necessário, para a solução do caso concreto, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. E aí, volta o vídeo e me responda, questão verdadeira ou falsa? Dá pausa aí para você pensar, questão verdadeira. De fato, o Brasil adotou tanto o sistema concentrado, como o sistema difuso. Tanto o controle concentrado, como o controle difuso. Controle concentrado, controle concentrado de constitucionalidade, é aquele realizado por apenas um órgão, ou por um número bem reduzido de órgãos. Ok? Já o controle difuso é aquele que pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal do país, em qualquer processo. De novo, controle concentrado, ele é feito por um órgão, ou por um número bem reduzido, e por ações especialíssimas. Ok? Já o controle difuso de constitucionalidade, ele é realizado por qualquer juiz ou qualquer tribunal, e em qualquer ação judicial. Então, percebeu a diferença? Lembrando que o controle concentrado de constitucionalidade surgiu na Altre em 1920, com o jurista austríaco Hans Kelsen. Ok? Já o controle difuso surgiu nos Estados Unidos da América, em 1803, no famoso caso que envolveu o senhor James Madison versus William Melbourne. Beleza? Você ligou? Então, um pouquinho aí de controle de constitucionalidade na sua vida. Queridão, então a 312 de 800 ficou verdadeira. Questão 313 de 800, e lógico, querido, para um pouquinho agora e deixa logo o seu curtir e comenta aqui embaixo. Queridão, para você que me assiste e quer colaborar com meus vídeos, já que eles estão gratuitos, você só precisa fazer isso. Curtir, deixa o seu like aí, comentar aqui embaixo, além, lógico, de você se inscrever, né? Repara o vídeo, se inscreve no canal e, além disso, ative as notificações, porque aí a cada vídeo que eu gravar, você vai ser notificado e vai assistir de graça. Questão 303 de 800, vem comigo. Seguinte, após o julgamento, após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, haverá comunicação ao Congresso Nacional para a suspensão da execução da lei, para que sua eficácia seja suspensa. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Falsa. Gente, após o julgamento de uma ADI, você vai comunicar ao Congresso, está tudo errado. Errado porque é o seguinte, se a decisão foi tomada no âmbito do controle abstrato, no qual está inserida a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, você não precisa comunicar ao Congresso, ou quem quer que seja, para que ela tenha efeito erga homens. Isso é da natureza, isso é do DNA do controle abstrato, nesse caso exercido pela ADI, ok? É só lá no controle concreto que você tem que fazer essa comunicação e é ao Senado, não é nem ao Congresso. Perfeito? Se ligou? Então, por isso, questão totalmente errada. Ok? Nem comunica ao Congresso e nem seria necessário comunicar ao Senado, caso ele tivesse falado do Senado aqui. Questão errada. Questão agora é 314 de 800, a nossa questão número 14 de hoje. Bom, em relação ao sistema de controle de constitucionalidade, é correto afirmar, a arguição por descumprimento de preceito fundamental, a DPF, poderá ser ajuizada por qualquer cidadão, desde que seja titular de direitos políticos. Desde que seja titular de direitos políticos. Questão falsa. Questão falsa. Eu já falei para você quem é que pode propor a DPF. São os mesmos que podem propor a DI, a BC, ok? Muito cuidado com isso. Quatro mesas, quatro pessoas, quatro assuntos. Volta o vídeo e revise. Questão falsa, então. Questão agora é 315 de 800, a nossa número 15 de hoje. Ó, e hoje eu tenho uma dica fenomenal motivacional. Tenho certeza que você vai gostar. Quando terminar, quando eu terminar a resolução das questões, continuo comigo. Querido, é o seguinte. O Supremo Tribunal é o competente para conhecer de ação de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. E aí, meu querido, fala pra mim. O SPF é competente para conhecer de ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal? Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Falsa por causa do finalzinho. Volta o vídeo para você ver aí. Ele falou que caberia uma DI contra lei federal, estadual ou municipal. Ficou errado só por causa do municipal. Perfeito? Então, vamos lá. Questão 16 de hoje. Questão número 316 de 800 do nosso desafio. Questão 316. Deixa eu arrumar aqui logo. 317. Questão 318. Questão 318. Pronto. Aí aqui vai ser... 316, 17, 18. Questão 319. Questão 320 de 800. Perfeito? Vamos lá. Ó. Questão 316 de 800 a 317 a 318. Concurso do Maranhão Vienzes. Estão legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de inconstitucionalidade, dentre outros, o Presidente da República, a Mesa do Senado, o Conselho Conselho Seccional da UAB, assim como o PGR. Questão verdadeira ou falsa? Para o vídeo, volta ele, para não ter que ler de novo. Questão falsa. Falsa, gente, porque é o seguinte. Dentre os legitimados estão todos esses, com exceção do Conselho Seccional da UAB. Não é Conselho Seccional, é Conselho Federal. Cuidado com esse detalhe. Questão agora 317 de 800 a número 17 de hoje. Quer dizer, é o seguinte. Considera-se como forma de controle repressivo de constitucionalidade, atribuído ao Poder Legislativo, a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. E aí? Essa é bonita, né? Essa é bonita. Volta o vídeo, volta o vídeo e eu vou ler de novo com você. Considera-se como forma de controle repressivo de constitucionalidade atribuída ao Poder Legislativo, a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Questão verdadeira. Gente, por exemplo, o Congresso Nacional expediu uma autorização por meio de resolução para que o Presidente da República, para que o Presidente da República faça uma lei delegada. Perfeito? Tudo bem. Só que o Congresso deixou o Presidente falar do assunto A e do assunto B. Aí o Presidente foi a lei e falou do assunto C. Em relação a essa exorbitância, o Congresso pode assustar e essa assustação da exorbitância do Presidente é considerado controle repressivo de constitucionalidade. Por que repressivo? Porque o ato já estava pronto e acabado. Se o ato ainda estivesse por ser feito, ok? E na camada aí seria controle preventivo. Ó, deixa eu adiantar para você, querido, que em matéria de controle de constitucionalidade, os três poderes podem fazer controle preventivo e controle repressivo. No outro vídeo eu explico sobre isso. Mas os três poderes podem fazer controle preventivo e controle repressivo. Ok? Aliás, depois dê uma olhadinha aí. Eu tenho um custo de direito constitucional completo. Um que eu gravei ali em 2015, 2016 e outro que eu estou gravando em 2017. Se você quiser adquirir, faz contato comigo aí pelo meu WhatsApp, que é 6186034545. Perfeito? Muitas pessoas me perguntaram, por isso que eu estou falando. Querido, olha só. Questão 318 de 800. A súmula vinculante, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o texto constitucional, possui força vinculativa idêntica à decisão de mérito proferida em ação direta de inconstitucionalidade. Questão verdadeira ou falsa, pessoal? E aí, fala para mim. Verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Querido, é que a súmula vinculante, ela tem eficácia a erga-ohms, assim como a ação direta de inconstitucionalidade. E se ela tem eficácia a erga-ohms, ela tem a mesma força vinculativa de uma ação direta de inconstitucionalidade. Se ligou no movimento? Então, a força vinculante é a mesma, porque os efeitos são erga-ohms, tanto para a súmula vinculante como para a DI. E vincula quem? Por que força vinculativa? Porque tanto a súmula como a DI vinculam todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Beleza? Mesma força vinculativa. Queridão, vamos agora para a questão 319 de 800, a questão 19 de hoje. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias sob pena de multa. Questão verdadeira ou falsa? Me responde aí. E aí? Fala para mim, vai. Questão que tem, senhores? Falsa. E cuidado, gente, que ela é falsa por um mínimo detalhe. Por um mínimo detalhe. Ok? Está lá no artigo 103, parágrafo 2º. Quer ver? Confere comigo aí no texto da Constituição. Declarada a inconstitucionalidade por omissão da medida para tornar efetiva norma constitucional, até aí está tudo certo, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Perfeito. Só que aí ele falou aqui, ó, sob pena de multa. E não tem esse sob pena de multa aí na Constituição. Perfeito? Por isso, questão errada. E vamos para a última questão de hoje, querido. A questão 20 de hoje, 320 de 800. Vamos lá. Prova agora do Rio de Janeiro. Cadê a galera que vai fazer concurso do Rio de Janeiro? Para quem ainda não sabe, dia 20 de maio, na véspera do concurso do Rio de Janeiro, eu vou promover o balão das 9 até as 18 no Hotel Prodige, que é ali no anexo do Aeroporto Santos do Bom. Bom, queridão, correção de mais de 150 questões. Não tem enrolação, não tem esse negócio de explicar a doutrina aí. Não, gente, é correção de questões baseado para você responder prova objetiva, ok? Não tem tempo para perguntar e até que o cara ficar 10 minutos, 15 minutos, não. Gente, nem vem, nem vem com essa para cima de mim, queridão. 13 anos de sala de aula, eu aprendi o seguinte, véspera de prova é objetividade. Você corre e pega aquilo que é necessário, ok? Gente, é esse ritmo aqui, ó. A correção vai ser nesse ritmo. Nem adianta, ó, quiser conversar 10 minutos, 15 minutos sobre uma questão, já leva alguma coisa para você falar comigo depois no zap, porque no dia vai ser quente. uma questão atrás da outra para garantir a sua aprovação, ok? Se você quiser garantir uma vaga, entra em contato comigo pelo meu zap, que é 6186034545. Para vocês que já estão inscritos, e são muitos os que já estão inscritos, ó, beijo no coração, mas vamos se ver lá, hein? Nós vamos se ver lá. Querido, olha só. 320 de 800. O zap aí se anotou, né? 6186034545. Liga aí e confira se ainda tem uma vaga. Mesmo que você esteja vendo um mês depois, pode ligar que de repente ainda tem uma vaguinha esperando, ok? Ó, o controle incidental de constitucionalidade das leis no Brasil é exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário. E aí? O controle incidental de constitucionalidade das leis no Brasil é exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário. Questão falsa. Gente, controle incidental de constitucionalidade do Brasil pode ser feito por qualquer, pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal em qualquer ação judicial. Ok? Se ligou no movimento? Querido, vamos então para a nossa dica motivacional que vai ser bem rápida. É o seguinte, querido. A dica de hoje é o seguinte. Eu tenho dito para minha esposa, eu tenho conversado com ela que nada é tão poderoso como acionar, para acionar o estado negativo do que a reclamação. E eu falo isso para ela e ela me lembra quando eu começo a reclamar. Porque antes de começar a gravar esse vídeo, eu estava querendo começar uma sessão de reclamação aqui. E aí ela falou, peraí, vem cá, deixa eu te mostrar um vídeo aqui do Flávio Augusto junto com o Augusto Cury. Onde o Flávio Augusto diz que reclamar, reclamação é uma doença contagiosa e é verdade. Querido, deixa eu te falar, eu desafio você a passar sete dias sem reclamar e você vai perceber como a sua vida vai ser diferente. Querido, a reclamação é o princípio do estado negativo, você pode ter certeza, é o princípio do estado negativo. É o princípio do coitadismo. Eu convoco você hoje a sair do estado de vitimismo e não reclamar. Simplesmente agradeça pelo que aconteceu na sua vida. Simplesmente agradeça. Até porque como dizia Napoleão Rio e eu já falei durante a saga, todas as adversidades trazem em si, nas próprias circunstâncias, a semente de um benefício equivalente ou maior. Ao invés de reclamar, vá atrás do benefício equivalente ou maior dentro dessa situação. Beleza, queridão? Beijo no coração, tamo junto. Até amanhã na gravação de mais um vídeo da saga do Rio de Janeiro. Vamos!